Fala galera, seja todo mundo bem-vindo ao meu canal, eu chamo Lucas Antônio, vou trazer o conteúdo para vocês aí de cartola FC esse ano e de great esportivo, podem ver que trazem aqui, a gente trabalha nesse mercado através da plataforma da Best Pack Change aí, bom, hoje vou trazer o seguinte para vocês, queria convidá-los para participar de um sorteio que vai rolar no meu Twitter lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês, o sorteio vai ser da camisa do Vasco aqui, é a camisa do lançamento do Vasco, então, camisa bacana aí, capa manga longa, valor aqui de 299, caso você queira participar do sorteio, mas não queira pegar a camisa aí como prêmio, você pode escolher um outro item aqui na Netflix, até nesse valor aqui, ou uma camisa de outro time que você desejar, que você vai estar participando também do sorteio. Ah, o que você precisa fazer aí para poder participar desse sorteio, você precisa se inscrever aí no canal do YouTube e segue a gente lá no Twitter lá, vai ser lançado lá os links para você poder seguir e fazer os procedimentos corretos para você ficar rápido ao sorteio, beleza? Então, galera, esse aí foi o vídeo aí que eu fiz e comentando com vocês sobre o sorteio que está rolando, começar o ano aí com o pé direito aí, quem quiser. Então, galera, é isso aí, fiquem atentos aí ao Twitter e ao YouTube, que esse ano vai ter muitas novidades, para ver se a gente consegue fazer mais sorteios esse ano aí, então, bora aí, boa sorte! Tchau, tchau!